Ai, que saudade, ai, que saudade tão grande dos meus netinhos, Pedrinho, Navezinho. Oh, meu Deus, que alegria quando o Pedrinho chegava no sítio do Picapó Amarelo para passar as férias. Ai, mas era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Mas agora, Pedrinho, já tem uma filhinha, Navezinho tem dois filhinhos, ai, que bisnetos lindos que eles me deram. Mas naquele tempo, oh, que maravilha, eu vivi aventuras maravilhosas, fantásticas com Navezinho e Pedrinho. Com Nastácia, oh, minha doce Nastácia. Ai, mas como era medrosa, Nastácia tinha medo de tudo. Ah, se vocês soubessem como era endiabrada aquela bonequinha em milha. Hum, nem vocês queiram saber. E o meu sábio Visconde de Sabucosa. Vocês sabem que ele foi feito de uma espiga de milho? Ah, uma espiga de milho. Nastácia fez com uma espiga de milho. Ai, mas é muito bom recordar tudo contando as nossas histórias para vocês. Mas antes, antes, eu tenho que mostrar a vocês como era o sítio do pica-pau amarelo naquele tempo. Aqui é o sítio do pica-pau amarelo, onde tudo pode acontecer. A dona deste lindo sítio, o vovó Benta, é uma mulher maravilhosa. Mais do que uma doce avó, é uma companheira das aventuras de seus netinhos. Pedrinho, um menino herói, corajoso, intrépido, curioso e sempre faminto de inumeráveis aventuras. Esta é Narizinho, a prima de Pedrinho. Uma delicada criatura, carinhosa e travessa, que obtém de todos o que deseja. Estes dois endiabrados, com a amorosa tia Nastácia, velha amiga de vovó Benta e fiel participante das travesturas das crianças, construíram dois extraordinários bonecos. Um sábio de esconde de sabugosa, feito a partir de uma espiga de milho, e encubada em uma enciclopédia, de onde adquiriu uma sabedoria excepcional. E ainda, a nossa estrela Emília, a boneca feita de retalhos. Emília é irreverência, determinação, criatividade e imprevisível. No sítio vivem também espíritos silvestres, como o Sassi. Ou a Cuta, uma bruxa que ninguém sabe se é realmente muito ruim ou muito cônica. Assim é o sítio do Fica-Pau Amarelo. Ah, mas não vamos perder tempo, não. Vamos entrar num mundo mágico. É hora de começar a apresentar a primeira história que vai se apresentar durante este mês. A Cucá vai pegar. E vocês, meus antigos netos, meus novos netos, e meus bisnetos, eu espero que se divirtam muito com as peripécias vividas pela minha turminha do sítio do Fica-Pau Amarelo. O sítio do Fica-Pau Amarelo está apresentando... A Cuta vai pegar. A Cuta vai pegar.